Um dos agentes afirmou que foi uma das operações mais difíceis da história dos resgates em montanha. 728 pessoas, entre elas funcionários do setor da saúde, especialistas e tripulantes de helicópteros da Alemanha, da Áustria, da Itália, da Suíça e da Croácia, ajudaram nos trabalhos. O alemão Johann Westhousa, de 52 anos, ficou ferido na cabeça e no peito por um desprendimento de rochas na madrugada de 9 de junho, quando explorava com dois colegas a maior caverna da Alemanha, com 19 quilômetros de largura e uma profundidade de 1.148 metros, na fronteira austríaca. Ele voltou a ver a luz do sol depois de permanecer 274 horas nas profundezas da gruta e foi transferido para um centro médico.